E aí Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Rabbi shahli sadri Waisili amri Wadul abdatan bilisari Yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Kaysayin sahab Wa alaykum salam wa rahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Apke Bukaya jo yavalanine clear He So Ta Wasna Bad ные Hala � sections Bada Amt Acha jayh Emdee A A CIDADE NO BRASIL E aí Tem um tempo para o tempo. Depois de alguma coisa, nós vamos fazer o caso. Então, se você for alguma pergunta, alguma coisa, alguma coisa? Você pode ser capaz de fazer? Vamos continuar. Algumas perguntas? 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 Não tem alguma coisa que eu lhe disse? Algumas perguntas? Algumas perguntas? положito? Algumas perguntas? E aí E aí E aí O que é isso? E aí Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?